Como é que você achou? Saia daí Vamos Faz o discurso, vai Abra a sua carta aí Fica quieta Vai, mãe Vai, menhoca, menhoca, menhoca Vai, manda Vai, vai Então eu vou me fazer certinho Pra todo mundo ouvir Mas Só que eu corte você Hoje, meu Você fez a diversidade Então a gente está indo pra rua Pra viver a certinha Nessa cidade linda na rua Eu sei que Um dia foi a rua só que lá Toda essa cartinha Eu fui dando Olha o que eu Eu dei uma A cartinha A cartinha é mais, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Você traduz, tá? Você traduz pra ela depois. Você nunca escreveu uma carta pro seu pai, hein? Ele tá com inveja. Ele tá com inveja. Não muda. É, Adonadis. É, Adonadis, até que eu não me zinei. É, Adonadis, até que eu não me zinei. Ó, até chorei, hein? Quatro, seta. Quatro, seta.